Ter dinheiro esquecido em algum banco não é nada mal, né? Desde segunda-feira, o Banco Central do Brasil colocou à disposição um site exclusivo para as pessoas consultarem se tem dinheiro parado em alguma instituição financeira. Se a pessoa tiver um valor para receber, o site oficial vai gerar uma data que informa o valor e quando retirar a quantia. O resgate poderá ser feito por PIX ou depósito bancário. A plataforma até entrou no ar em janeiro, mas ficou sobrecarregada e sofreu uma pane. Mas atenção, os criminosos estão de olho nessa plataforma para roubar as vítimas. De que forma? Por meio de mensagens, eles enviam um link para direcionar a pessoa para um site falso. Com os dados em mãos, eles sacam o dinheiro da vítima. O Banco Central não envia link para nenhum usuário. A estimativa é que existam mais de 8 bilhões de reais parados nos bancos em contas de cerca de 24 milhões de pessoas físicas e jurídicas.